Oi, oi, pessoal! Eu sou a Natália e hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso, o sensacional, o espetacular Desencantada, da Karina Rissa. O Desencantada é o quinto livro da série Perdida, escrita pela Karina Rissa, uma autora brasileira. Para ler o Desencantada, não necessariamente você precisa ter lido os quatro livros anteriores. Isso acontece porque nos três primeiros livros, Perdida, Encontrada e Destinado, a autora focou no casal Sofia e Ian. No quarto livro, Prometida, o foco foi a história da Elisa Clark, irmã do Ian. E agora no Desencantada nós teremos como foco a Valentina, que era a melhor amiga da Elisa. Essa Valentina já tinha aparecido nos livros anteriores, mas era um personagem secundário. Ela tinha sido apaixonada pelo Ian, mas, claro, o perdeu para a Sofia, que é quem realmente vai fazer par romântico com ele. Quando a Valentina apareceu primeiramente nos outros livros, a gente até sentia um pouquinho de receio dessa personagem. Não gostava muito dela, porque, é claro, a gente não torcia para que ela ficasse com o Ian. Mas depois, conforme a gente foi conhecendo melhor a personagem, a gente começa a gostar dela, porque, na verdade, ela vai sofrer muito. O pai dela vai arrumar uma amante e ela e a mãe vão ficar praticamente sem nem ter o que comer. Para piorar as coisas, a mãe dela morre de repente, do nada, meio que misteriosamente. E não é que o pai dela se casa com a amante e as coisas ficam ainda piores? O pai da Valentina não está mais nem aí para ela. Só houve a nova esposa. Então, o desencantado começa com a Valentina em uma nova cidade. Foi a sua madrasta que quis se mudar e o pai, claro, atendeu, como atendia a tudo o que ela queria. Numa cidade onde ela não conhecia ninguém, onde ela não tinha amigos. E ela está completamente ao Deus dará. Faz quatro anos já que ela não tem um vestido novo, ou seja, as suas roupas já estão bem velhinhas. E ela já estava chegando na idade limite, vamos dizer assim, para se casar. Na verdade, ela nem esperava mais se casar, porque o pai gastou tanto, tanto, que o dote da Valentina era ridículo. No dia do aniversário do pai, a Valentina decidiu comprar um presente para ele. Ela tinha economizado centavo por centavo das despesas. Ela queria lhe dar uma caixa com charutos, que era o presente que a mãe dela sempre dava para o pai. Para ver se ele voltava um pouquinho a olhar para ela, relembrava o passado, porque ele estava completamente mudado. Porém, o dinheiro que ela tinha não dava para comprar a caixa. Ela teria, então, que dar em troca a sua tiara de brilhantes, dada pela sua avó, para ela poder usar no dia do seu casamento. Como ela nem esperava mais se casar, ela queria dar a tiara em troca da caixinha de charutos. Só que, quando ela está na loja, aparece o capitão Leon Navas, que é maravilhoso, sensacional. Esse Leon acaba se interessando justamente pela caixa de charutos. E a Valentina fica decepcionada, porque era exatamente o que ela queria dar para o pai dela. Acaba comprando uma gravata sem graça, igual a todas as outras que ele já tinha. À noite, um pouco antes da comemoração do aniversário, o cachorro da Valentina acaba roubando uma parte do assado. E ela tenta omitir isso da sua madrasta, porque já queria expulsar o cachorro da casa. Não é que, quando ela está tentando resolver esse problema, aparece o Leon, que foi convidado também pela festa, pela madrasta. Era um antigo conhecido dela. Ele acaba ajudando a Valentina nesse momento. Então, ela vai mudar um pouquinho a visão que ela tem durante esse jantar. Quando ela decide dar uma volta pelo jardim, o Sr. Nogueira, que era um homem muito rico e bonito, decide pedir em casamento. É claro que não é nada romântico. Ele diz que não é apaixonado por ela, mas acha que ela seria uma boa esposa. E como ela não teria nenhuma melhor proposta que aquela, por que não se casar com ele? Bom, ela fica chocada, mas acha que ele tinha razão. Ela realmente não teria nenhuma proposta melhor, considerando a sua situação. Pede um tempo para pensar e continua ali no jardim. Quem aparece é o Leon, preocupado se o homem anterior a tinha incomodado. E eles vão conversar e acabar dando o maior beijo de todos. Bom, ela vai sentir algo que nunca sentiu. Inclusive, porque é o primeiro beijo dela. Ela sai dali toda nervosa, principalmente porque ele diz que não devia ter feito aquilo. Encontra seu pai e seu pai diz que ela vai se casar com o Sr. Nogueira. Quer ela queira, quer não. Ela fica revoltada e ele diz que no dia seguinte ela vai ter que aceitar sim. O problema é que Valentina não sentia nada pelo Sr. Nogueira. Como ficar com ele então? Bom, no dia seguinte os homens são convidados para uma caçada, inclusive o Leon. Só que ele acaba não acompanhando os outros homens e encontra casualmente a Valentina. E entra um caranguejo embaixo do vestido dela. Ela fica desesperada, pula nele e é flagrada nessa situação. Enfim, o pai dela aponta uma arma para ele e ele acaba se vendo obrigado a pedi-lhe em casamento. Valentina então está noiva de um desconhecido que a faz sentir como ela nunca se sentiu. Apesar de tudo, o noivado dos dois parecia ir muito bem. Valentina estava cada vez mais impressionada com esse Leon. Até que num passeio de barco em que todo mundo estava, alguém empurra Valentina para o mar. Quem socorre a Valentina são desconhecidos. Todo mundo fica achando que ela morreu. E ela não sabe quem fez isso com ela. E desconfia, inclusive, do Leon. Bom, não vou dizer mais nada para não estragar a história de vocês. Só digo que vale muito, muito, muito a pena comprar esse livro. Ele é sensacional, ele é lindo. Vocês vão passar a noite em claro querendo terminá-lo. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Ah, se inscrevam no nosso canal e curtam o nosso vídeo. Até a próxima. Tchau!